Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Maria. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida, oração, penitência e conversão. O apocalipse chegou e seu filho já vem. Olá pessoal, salve Maria. Vou compartilhar com vocês a tradução do testemunho do padre Stephen Scheier. O padre americano, que após um acidente de carro, falece, vai diante do trono do julgamento de Deus, onde vê toda a sua vida e recebe a sentença de ir ao inferno. Então, graças à intercessão da Santa Mãe de Deus, da Virgem Maria, é dada a ele uma segunda chance e ele ressuscita, volta para a Terra e vive mais alguns anos até a sua morte agora no mês de abril de 2020. Um testemunho impressionante que merece ser compartilhado, tá? É um testemunho não muito comum, mas eu vou começar perguntando. Padre, o senhor foi ordenado quando? Em 1973. 73? E me conte como foram os seus primeiros 11 anos. Como você poderia dizer que era a sua vida? Em que se parecia? Eu não tenho maneira de comparar a minha vida como sacerdote naquele tempo. Era uma existência do dia a dia, algo que eu manipulava muito bem. E eu estava mais preocupado com o pensamento dos outros do que com o serviço de Deus. Estava mais preocupado com as pessoas, no que as pessoas iam pensar de mim, do que eu estava fazendo, especialmente meus colegas padres. Estes foram meus primeiros 11 anos de sacerdote após a ordenação. Como você enfrentava essa pressão dos outros sacerdotes? A pressão dos meus colegas, nós não podíamos falar de nada espiritual, não podíamos ter direção espiritual, não podíamos ir para outros padres falar de coisas espirituais. Quando íamos falar com outro, você sabia que era de política, de bebida, de esportes, ou de qualquer outra coisa que não tivesse nada a ver com o sacerdote. Consequentemente, você sabe, ninguém podia ir para outro padre com algum problema. Com problema espiritual, isso não era feito. Você sentia que estava fazendo algo errado? Você estava satisfeito? No profundo de mim, eu sabia que não estava fazendo o que devia. Sabia que aquilo não era ser padre. Eu escondia isso. De tal maneira que as pessoas achavam que eu era um padre bom. Eu tinha aquela cobertura de açúcar para tudo. Isso era uma brecha. Me diga, então, o que aconteceu. Em 18 de outubro de 1985, eu estava em uma pequena paróquia em Kansas, em Fredonia, chamada Sagrado Coração, cerca de 140 quilômetros de Wichita. A única rodovia de acesso era a rodovia 96. Uma rodovia que não tinha muitos impedimentos. E muito movimentada, com picapes, vans. E eu fui a Wichita, numa manhã, para ver um sacerdote, para falar sobre algo que estava acontecendo na paróquia. E retornei à tarde, na rodovia oeste. E eu me envolvi em uma colisão de frente. Uma colisão de frente, com um caminhão, com três outras pessoas, em Hudson, Kansas, perto de Wichita. Graças a Deus, ninguém morreu. Nenhum dos três morreu. Eu fui jogado para fora do meu veículo e sofri lacerações na minha cabeça, tirei um escalpo do meu lado direito. Os médicos disseram que, devido à batida que eu sofri, e ter sido jogado fora do carro, uma parte direita do meu cérebro estava parcialmente perdida, e muitas células tinham sido imprensadas. Eu estava inconsciente. Então, uma ambulância chegou da cidade mais próxima, chamada Eureka, e uma freira, uma enfermeira do Kansas, ela disse que tentava me ajudar a rezar a Ave Maria. eu dizia apenas Ave Maria, Ave Maria. E eu notei que estava com o pescoço quebrado, e a C2 estava quebrada. eles chamam esse tipo de batida de uma quebra onde fica pendurada as vértebras. e a pessoa literalmente sofre asfixia. Eu estava sendo asfixiado. Eu estava morrendo. sabendo disso, sabendo disso, a ambulância me levou para um pequeno hospital no Kansas, onde o médico que estava lá disse para essa enfermeira, que era uma freira, que foi tirado um escalpo da minha cabeça. Fui levado de helicóptero para Wichita, no Kansas, um grande hospital. E eles me levaram. Eu não sabia que estava sendo transportado. Eu estava inconsciente. aparentemente, eu estava no centro de traumas do hospital. E um dos meus paroquianos ligou para ver o que estava acontecendo. E as enfermeiras disseram que os médicos tinham me dado 15% de chance de viver. E eu imediatamente pensei em minha mãe, a mulher que me trouxe porque ela era uma guerreira. E naquela noite, após o acidente, um pastor da Assembleia de Deus gastou a noite toda em oração por mim. a igreja católica estava rezando por mim, minha própria igreja abriu as portas, as pessoas rezaram a noite inteira o rosário, os batistas abriram as portas, também os metodistas. no meu pensamento colocando minha teologia de lado. Imagino que Deus ouve as orações de todos. Deus ouve as orações de todos. E exatamente por isso eu estou aqui agora diante de vocês. Eu me recuperei em tempo recorde, eles disseram a equipe do hospital e eu saí no dia 2 de dezembro com uma coisa na cabeça que tinha uns parafusos atrás e na frente e minha cabeça ficava imóvel. Eu não sofri cirurgia nenhuma. fui para casa e me recuperei até que pudessem tirar aquela tampa fora e tirar aquele apoio de pescoço. O bispo manteve a minha paróquia aberta e eu retornei em maio. entrar de novo num carro era muito difícil para mim. Pegar novamente a rodovia era difícil. Voltando para a paróquia uma vez que eu estava celebrando a missa num dia de semana o evangelho de Lucas que eu já tinha lido muitas e muitas vezes sobre o fazendeiro que foi inspecionar suas árvores e falou para o jardineiro por três anos eu venho aqui ver esta árvore e não encontro frutos porque você não a corta e a joga no fogo porque não derrubá-la então o jardineiro disse senhor e se eu cavar em volta dela e tirar as ervas daninhas e botar adubo e se ela não produzir frutos no próximo ano o senhor pode cortá-la quando eu estava lendo esse trecho na igreja eu sou alemão eu não acredito nessas coisas aquela página se tornou iluminada aumentou e eu sentei numa cadeira e lembrei de uma conversa que aconteceu pouco depois do acidente muito curta eu estava diante do trono do julgamento de Jesus Cristo não tinha maneira de dizer minha vida inteira passou diante de mim e me acusando de várias coisas para todas elas eu disse sim não tinha como dizer não não tinha como negar então eu não poderia dizer mas senhor essa moça me empurrou a fazer isso me forçou eu não poderia dizer senhor eu estava num dia ruim você sabe por isso eu não fiz isso nós aqui damos muitas desculpas não era o caso tudo que eu era acusado eu era acusado diante da verdade eu estava falando com a verdade e quando você está conversando com a verdade você não pode dar desculpas tudo que você pode dizer é sim esta é a verdade eu dizia apenas sim senhor eu sei e no final ele disse que a minha sentença era o inferno novamente eu disse sim senhor eu sei foi a única coisa que eu podia dizer é a coisa mais lógica que eu devia dizer eu sabia que o que me reservava o que eu merecia eu apenas ouvi então eu apareceu uma voz feminina filho você poderia por favor poupar a vida dele e a sua alma eterna e Jesus disse mãe ele foi sacerdote por 12 anos só por ele não por mim deixe ele receber a punição que merece e ela continuou dizendo mas filho se você der a ele graças especiais e força e ele der fruto senão sua vontade será feita então houve uma pequena pausa e ele disse mãe ele é seu desde então eu tenho sido dela rotineiramente diariamente sobrenaturalmente de toda maneira e como naquela ela me diz ela me fala e ela faz coisas por mim é esse tipo de mãe que nós temos mas você podia dizer padre o senhor tinha uma grande devoção por ela antes do acidente eu diria não foi algo que me acusei diante de deus é difícil para mim mas a gente acredita em jesus cristo nos anjos nos santos de duas maneiras intelectualmente com a cabeça e com o coração o coração é que é o importante eu acreditava aqui não sabia nada sobre aqui anjos santos nosso senhor sacerdotes eu acreditava que eles eram contos de fadas que não eram reais quando eu retomei a consciência e habilidade de pensar novamente eu fiquei totalmente consciente de que na realidade eles são apenas a única coisa real que existe e que nós aqui estamos numa sombra que nós temos apenas uma casa que não é aqui e as nossas prioridades estão misturadas estão erradas minha prioridade deveria ser salvar a minha alma e ajudar os outros a salvar a deles que é isso que o sacerdote deve fazer de qualquer modo investir naquele futuro não num futuro de felicidade aqui na terra mas você pode dizer padre os seus paroquianos eles achavam que você tinha ido por inferno mas eu tenho que dizer algo a vocês parte da população Deus conhece nossos corações e nossos corações é só o que interessa não interessa o que os outros pensam do padre Steve mas Deus porque a gente nós no julgamento ficamos ficamos sozinhos só nós e o senhor eu não posso dizer ela fez me fez fazer isso Deus sabe Deus sabe nós temos uma mãe eu não tinha nenhuma devoção especial a ela mas mas agora ela se tornou tudo para mim aos pés da cruz Jesus olhou para ela e para o apóstolo e disse mulher e seu filho significando mãe eu dou a você toda a igreja todos são seus ela ela tem tomou essa tarefa ao pé da letra todos nós sofreremos as mesmas consequências e experiências da divina misericórdia de nosso senhor Jesus Cristo foi isso que eu experimentei a sua misericórdia sua mãe é aquela que vem e intercede por mim algo que aprendi desde então esta verdade bela com relação a trindade ao pai ao filho ao espírito santo nenhum dos três nenhum dos três pode dizer não a ela eles não podem é impossível eles não dirão não a ela é alguém que você quer ter do seu lado muito obrigado Obrigado.